Se preparem Vem aí Nas tribos em ação Jogos Mortais Você vai conhecer Os mistérios desse jogo Os mistérios desse jogo Dia 14 de janeiro Às 17 horas Chegou o momento Se você decidir se entra no jogo Ou fica de fora Sábado Dia 14 de janeiro Às 17 horas No Templo dos Anjos O local do jogo É Avenida Silva Lobo 701 Barroca E aí Vai jogar ou vai ficar de fora? Que comecem os jogos Ação 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 Tchau, tchau.